Oração a São José Operário Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtende-me a graça de trabalhar com espírito de penitência para expiação de meus numerosos pecados, de trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima de minhas inclinações, de trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como a honra é empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus, de trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalhar sobretudo com pureza de intenção e com desapego de mim mesmo, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta que deverei dar do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência nos sucessos, tão funesta a obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação, ó patriarca São José, tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. Amém.